Música 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 Nós ciente me bathe mândrou Cãã-nu la cine mi-gã-da Cãã-nu, se fie co-resat Cu que cine te-a se hérna Cu que cine te-a se hérna Cãã-nu e fez a mãe Ia-s mai bathe como esti tu Eu zic da, e tu zici nu Eu zic nu e tu zici da Essa gente fica em combinação E aí que eu não ia me vejita Música É bájita, dorumi, dorumi, não pode-n, dorumi, não pode-n, ei básiçora meu Vim o bacia e cê que tia a cê que tu, que tia a cê que tu, cê que tia a cê que tu, básiçora meu Vim o baciça, cê-n da igualita, vim o baciça, que não pode-n, pásiça, que não há uma hora pra dor Se for Beciza 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 Becaz Beciza Becaz Becaz Beza Becaz 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 Música 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 Música